Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Vamos nos colocar de pé, igreja, continue glorificando o nome do Senhor, aleluia Glorifique o nome do Senhor, dê glória, dê graças a Deus, aleluia Louvado seja o nome do Senhor, vamos receber uma salva de palmas para Jesus, o nosso pastor Glória a Deus, queridos Com carinho eu quero cumprimentar cada um de vocês, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Sempre bom estar aqui, quinta-feira, para nós estudar e aprender que o Espírito Santo é o nosso professor por excelência Por favor, feche os teus olhos, largue as suas mãos, aleluia Um minuto, dois, para falar com o Rei dos Reis agora Oh, aquele que é Senhor do Senhor, glória a Deus Aquele que mandou soprar um vento e abrir o mar Aquele que disse para Moisés, Moisés, só fala com a rocha que ela dá água para vocês Oh, aleluia Todo poder está nas mãos dele Aleluia Aquele que disse para Davi, pode ir Davi Vai contra o gigante, porque eu sou contigo Aleluia, aleluia Ele é o Todo-Poderoso, que vive, que reina, que domina, que governa Aleluia Ele é excelente, maravilhoso, lindo, poderoso Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus João teve o privilégio de ver ele E disse, os cabelos dele é branco como a branca lã Meu Deus, que lindo Os pés dele é como o latão reluzente Glória a Deus, glória a Deus Ele está singido com um cinto de ouro Glória a Deus, aleluia Ele passeia no meio da igreja Ele caminha no meio da igreja agora, aleluia, aleluia Ele exala o perfume do lírio dos vales e da rosa de Saron Aleluia, ele é o Todo-Poderoso Glória a Deus Aleluia, aleluia, Jó disse, a tua presença faz parir a serva Na tua presença até a tristeza salta de alegria Aleluia, aleluia, não tem tristeza com a presença dele Por isso, dá glória a Deus, solta a tua voz, aleluia, exalta o nome dele, adora Do jeito que você gosta de adorar Se é gritando, grita, se é pulando, pula Aleluia, mas adore a ele com todo o teu coração Aleluia, 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 ele fala na igreja Ele fala no teu secreto, aleluia, ele fala, ele fala, ele fala E hoje ele quer te ouvir, fale com ele Oh, aleluia Olha ele aí, aleluia Olha a presença dele curando pessoas essa noite Olha a presença dele aí levantando quem está caído Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Aleluia Era assim que os serafins diziam quando voavam dentro do templo Aleluia, eles tinham seis asas Com duas cobriam seus pés Com duas cobriam seu rosto E com duas eles voavam E diziam uns para os outros Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E o templo encheu-se da sua glória Glória a Deus Vai dizendo aí, abre a tua boca agora E diga santo Mais alto Santo, mais forte Santo é o Senhor dos exércitos A ele a honra A glória, o louvor A magnificência Porque só ele é digno De ser adorado na terra E exaltado entre as nações Porque foi morto e reviveu E está vivo Para todos sempre A ele, a ele Toda a glória Aleluia 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 Todo povo de Deus Toda a igreja Aleluia Poderoso é o Senhor Nosso Deus Cante Aleluia 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 Noiva do Cordeiro Olha a presença dele aí Aleluia 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 Glória Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Amém Pode aplaudir Jesus bem forte Glória a Deus Graças a Deus Tome assento Amados do Senhor Número 74 De nossa harpa Glória a Deus Eu quero com alegria Saudar bem-vindo Os nossos visitantes Hoje nos dão prazer De estar conosco Eu quero perguntar Se tem alguém conosco Que ainda não é evangélico Queria que você levantasse a sua mão Você não é evangélico Ali tem um casal querido Uma família querida Que bom que vocês estão aqui Tem mais? Tem mais que eu não vi? Tem mais? Muito bem Quero dizer a esta família linda Que vocês são muito bem-vindos Em nossa igreja Nós temos um carinho especial Também pelos que não são evangélicos Amém? Vocês são nossos irmãos E nós amamos vocês Em Cristo e Jesus Está conosco o irmão Mário Irmã Ercia Lá de Cidreira Um casal querido Onde é que está? Lá está ele Olha que casal bonito Meu Deus Bem-vindo Irmão Mário Irmã Ercia Que Deus abençoe Estão ali Ajudando o pastor Marquinhos Naquela obra Que Deus abençoe E recompense Cada uma de vocês Graças a Deus Meus queridos Eu quero convidar vocês Para nós entoar No horror Da nossa harpa cristã 74 Da nossa harpa Ré maior Talvez Cristo Venha ao romper Da aurora Com santos Arcanjos E com voz sonora Os mortos Porá Dos sepulcros Pra fora Jesus Breve vem Nos buscar Cristo Que há de vir Virá Ele não Tardará Sim Jesus Vem Aleluia Aleluia Amém Aleluia Amém Talvez Talvez Voltará Quando o dia Feneça Ou em Uma noite A luz Esplandeça Irmãos Esperai Que Jesus Apareça Jesus Breve Vem Nos buscar Cristo Que há de vir Aleluia Amém Aleluia Amém O seu esplendor E a glória Veremos Do mundo Então Nós por fim Sairemos Assim Grande Coz No céu Fluiremos Jesus Breve Vem Nos buscar Cristo Que há de vir Virá Ele não Tardará Sim Jesus Vem Aleluia Aleluia Amém Aleluia Amém Glória a Deus Vamos Vamos ficar de pé Igreja linda E vamos nos valer Uma oportunidade De honrarmos ao Senhor Com nossos dízimos E ao céu Glória a Deus A Bíblia diz que nós temos que fazer isso Com uma luz Não é forçado Não é por força Nem por necessidade Mas eu Dizimo E oferto Porque eu sou Abençoado Só dizimo E oferto Quem é abençoado Quem entende Que tudo Que você tem Veio dele É ele Que te deu tudo Até o ar Que tu está respirando E que eu estou respirando Veio dele E como eu não Abençoaria A obra de Deus Na terra Que Deus Que Deus tem me dado Tudo Porque eu não posso Abençoar Eu posso Ser um Abençoador Com aquilo que Deus Toca no meu coração Eu dou a minha oferta E os 10% De tudo que Deus me dá Eu trago No altar Eu sou Abençoado Você É Abençoado Glória a Deus Glória a Deus Levante Levante O seu envelope Meu pai É movido Pela alegria E pela gratidão Senhor Eu sou tão grato A ti Por tudo Que tu tem feito Na vida Da tua igreja Da nossa família Obrigado Deus Porque tu tem Nos cuidado E nos guardado Nos protegido Obrigado Pai Por nos receber Como filho teu E cheio de alegria E de contentamento Senhor Aleluia Eu levarei Ao gasofilás Meus dízimos E oferta Em nome de Jesus Saia do seu lugar Dando glória a Deus Agora Senhor É meu Pastor Também Faltará Lá atrás Nós temos a maquininha Se alguém quer dizimar Ou apertar Por cartão Por fix Fique à vontade Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Glória a Deus Nós podemos ser abençoados em vida E quando o Senhor Vim nos buscar Nós vamos entrar, disse Paulo A nossa verdadeira cidade Está no céu De onde esperamos O nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Glória a Deus Jesus respondeu Na verdade Na verdade te digo Que aquele que não nascer Da água e do Espírito Não pode entrar No reino de Deus A alegria A bênção A prosperidade Tudo que você sonha Está no reino de Deus Está dentro do reino de Deus E quantas pessoas Que resiste a pregação do evangelho Que fica de fora do reino de Deus E não entra no reino de Deus E não entra no reino de Deus No governo de Deus Reino é governo Mas aqueles que entraram Glória a Deus Essa igreja está repleta de gente Que entrou no reino Que eu vi um dia A pregação do evangelho E que tomou atitude E que desejou Nascer de novo Meus amados Olhem pra mim aqui Nascer de novo Não é se batizar apenas Às vezes as pessoas A gente fala isso no curso de batismo As pessoas pensam Que Se batizando Já está tudo pronto Não O batismo Ele é uma confissão pública Você está confessando Publicamente Que você crê Que Jesus Cristo É o Senhor e Salvador Da tua alma O verdadeiro Filho de Deus Você está confessando isto O batismo é o início De uma caminhada É nascer da água Mas não é o mais importante O mais importante É nascer do Espírito Olha pra mim aqui Nascer de novo Não tem nada a ver Com comportamento Aí eu nasci de novo Porque eu ando direitinho Eu ando legalzinho Eu pago as minhas contas Ninguém tem nada Que falar de mim Nascer de novo Nascer de novo Não é apenas Um bom comportamento Um bom comportamento Não quer dizer Que nós nascemos de novo Mas todos os que nasceram Do Espírito Que nasceram de novo Eles têm um bom comportamento Nem todos Que têm um bom comportamento Nasceram do Espírito Você pode ter um bom comportamento Você pode ser legal Todo mundo gosta de você Uma pessoa certinha Mas lá dentro Lá no teu interior Alguma coisa diz Que você ainda não nasceu de novo Ainda tem algo lá dentro Que de vez em quando Quer vir pra fora De vez em quando Vem De vez em quando Brota aquilo De vez em quando Ressuscita O velho homem Que tá lá dentro A velha natureza Então Nascer de novo É mudança De natureza E não de comportamento Apenas Quero que você Não me entenda mal Procure entender O que eu estou dizendo Então quer dizer Se eu nascer de novo Eu não preciso me comportar bem Não é isso Que eu estou dizendo Eu não quero que você pense Que bom comportamento É nascer de novo Mas eu quero que você saia Daqui Entendendo o que eu estou dizendo Se você realmente Nascer de novo Você tem um bom comportamento É a mesma coisa É a santificação Ninguém pode Querer se santificar Pra ser salvo Santidade Não salva ninguém Ah pastor Agora o senhor Me arrebentou Santidade não salva Se você mostrar Na bíblia Um versículo E diz que Nós somos salvos Pela santidade Você não vai encontrar Pela graça Sois salvos Mediante a fé Efésios 2 Você é salvo pela graça Mediante a fé Agora quando você Entra No barco da salvação Quando você aceita A salvação Você crê No sacrifício De Jesus Então você Tem prazer De se santificar Glória a Deus Querer Meus irmãos Achar que santidade Salva É a mesma coisa Que querer Se limpar Antes de tomar banho Não Não É no banho Que você Fica limpo Glória a Deus Você está entendendo? Está entendendo? Nós somos salvos Pela graça Por meio da fé E quem é salvo Pela graça Por meio da fé Não se esforça Para se santificar Ah vou fazer uma força Ah vou fazer uma força Agora vou Não Você tem prazer Em se santificar Todo dia Você vive uma vida De santidade Diante de Deus Aleluia Porque você Foi salvo Agora quem quer se santificar Sem a salvação Ele faz uma força tremenda E ele faz Para merecer Algo de Deus Não vou me santificar Não vou comer cinco dias Daí Deus é obrigado A me dar uma casa nova A me dar um carro novo Não Você pode fazer O que você quiser fazer Mas se você querer Ganhar Pelo teu próprio esforço Não é benção É pagamento Pagamento E não é benção De Deus Então meus queridos Novo nascimento É mudança de natureza Deixa eu dizer uma coisa Pra você Imagine que você tem Um cachorrinho Hoje todo mundo tem né Mas imagine que você tem Aqueles bonitinhos É Você tem um Um bonitinho Daí você Ensina ele Melzinha Deita Melzinha Levanta Levanta Melzinha Fica só em dois pezinhos agora Melzinha Deita aqui com a mãe Na cama da mãe Deita Melzinha Levanta 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 Mas ele É cachorro Ele é cachorro Ele não é gente Ele é cachorro Por mais que ele Que ele queira ser gente Fazer o que Gente faz Mas quando passar Um outro cachorro na rua Ele vai latir Ele vai avançar Ele vai fazer um barulhão E você faz isso Você Você não dormiu na cama da mãe Essa noite Se você não Eu sou cachorro Eu sou cachorro Se não mudar a natureza Vai ser sempre cachorro E assim meus irmãos Às vezes Tem crente Que se esforça Para fazer isso Fazer aquilo Fazer aquilo Fazer aquilo E às vezes até diz assim Você já viu pessoas Puxa não é fácil ser crente Não é fácil ser crente A gente tem É uma luta É uma luta É uma prova A gente ser crente Tem que passar por isso Tem que fazer aqui Tem que fazer aqui Tem que fazer aqui Tem que fazer aqui Porque ainda Não mudou a natureza Não mudou a natureza É como aquele pregador Eu já ouvi ele falar Alejandro Bulion Ele fala de um De um De um lobo Que colocou uma capa de ovelha E entrou no meio Das ovelhas E as ovelhas Corria para um lado Ele corria também Corria para outro Ele corria também Mas quando as ovelhas Iam pastar Ele não conseguia Porque ele é carnívoro Ele não conseguia Ele ficava triste E quando chegava a noite Ele pegava a sua capa De ovelha Pendurava numa árvore Agora eu vou mostrar Minha verdadeira identidade Eu sou louco Agora eu vou sair na mata Vou caçar uma presa Vou me alimentar Porque de dia Eu fui ovelha Agora de noite Eu não sou louco Agora de noite Eu vou ficar à vontade Porque é o que eu sou Você está entendendo O que é Novo nascimento É mudar A natureza Glória a Deus Nascer do Espírito Ter a natureza de Deus Em nós Quando nós temos A natureza de nós Nós amamos O que Deus ama Nós odiamos O que Deus odeia Nós fazemos O que Deus faz Aleluia Nós andamos No caminho Que Deus anda Porque eu tenho A natureza de Deus Glória a Deus Um dia aquele lobo Cansou de ser louco Daí ele diz Tudo o que eu queria Era ter uma natureza De ovelha Estou cansado de fingir Estou cansado De dizer que sou Que não sou Gênesis Aliás João 3 e 6 O que é nascido Da carne É carne E o que é nascido Do Espírito É Espírito É natureza Tem nascer Do Espírito O que é que eu tenho Que fazer pastor Para nascer do Espírito Primeiro passo Você tem que querer Ter a natureza De Deus Quando Adão Pecou Nós herdamos A natureza Pecaminosa Essa natureza Pecaminosa Que vem desde A criancinha Que nasce ali Ela tem a natureza Pecaminosa Ela Cresceu uns Meizinho Ela já quer Dar tapa Na cara Da mãe Ela já Esperneia Ela já Grita Natureza Pecaminosa Vem com a pessoa Depois a pessoa Vai vivendo A natureza Pecaminosa Ela vai pecando Fazendo tudo Que não presta Tudo que não deve Indo onde não tem Que ir Fazendo o que não tem Que fazer É natureza Pecaminosa Natureza Adâmica Em nós Mas um dia Ele entra No templo Um dia Alguém Talvez lá De chinelinho De dedo Bem simplesinho Diz Jesus te ama Ele quer mudar Tua vida Jesus me ama Vai na igreja Ele entra ali Envergonhado Centoas vezes No último bando Aí Deus começa A falar Ele começa A respirar Que lugar bom Esse aqui Que lugar maravilhoso Eu estou me sentindo Leve E ele vai Abrindo o coração E Deus vai Falando com ele É que um pouco Ele diz pra ele Mesmo Eu quero mudar De vida Eu quero mudar De vida Daí ele vem Aceita Jesus Daí ele começa A aprender A palavra de Deus Começa a aprender Que ele tem que ter A natureza De Cristo Daí ele começa A pedir Como um filho Pede pra um pai Pai Eu não quero ficar Sem a tua natureza Eu não sou lobo Eu não sou um cachorrinho Eu sou teu filho Eu quero a tua natureza Em mim Quando você começa A pedir isso Você sente que algo Vem descendo Sobre a tua vida A mão dele A mão dele te abraça E diz Filho Você está nascendo De novo Estou colocando em ti A minha natureza Eles dizem Isso é tão lindo Nascer de novo Ter a natureza De Deus Não tem coisa mais linda Na vida cristã Do que isso Deixa eu dizer uma coisa Pra você O cristão Que realmente Ele quer nascer de novo Ele busca Nascer de novo Esqueça que nascer de novo É o batismo Esqueça É muito além disso Nascer de novo É se curvar Diante da palavra Dizer Eu quero nascer de novo Eu quero nascer de novo Eu quero a natureza De Deus em mim Quando tu começar A pedir isso Deus vai te dar Nunca mais Tu vai ser a mesma pessoa Glória a Deus Escuta o que eu vou dizer O cristão O cristão que realmente Nasceu de novo Ele tem dois desejos Que brotam Do interior dele Dois desejos Pode ter mais Fala dois Dois desejos Que brotam Do interior dele Mateus Mateus 6 e 10 Venha o teu reino Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Olha pra mim aqui Jesus está falando aqui Ensinando a oração Do pai nosso E ele está expressando O seu desejo Ele deseja Que na terra Seja praticada A cultura do céu A cultura do céu É linda Nem comparar Nem imaginar Com a cultura da terra Então meus irmãos Nascer de novo É viver No meio da cultura Terrena Vivendo a cultura Do céu Isso é nascer de novo Jesus tinha prazer De dizer assim Estou no mundo Pai Mas eu não sou do mundo Quando Jesus dizia isso O que ele queria dizer? Eu estou no mundo Na terra Mas eu não vivo A cultura do mundo Eu vivo a cultura Do meu pai A cultura do céu Então ele ensinava Dizendo olha Faça aqui na terra Como é no céu E vê a cultura do céu Vem comigo Glória a Deus Na cultura da terra Você já notou Que a mentira Pronunciada Várias vezes Ela vira verdade? A pessoa fala mentira Várias vezes Várias vezes Daqui um pouco Todo mundo pensa Que é verdade Porque na cultura Da terra É possível As pessoas Serem enganadas A tal ponto De pensar Que a mentira Dita muitas vezes É verdade agora Isso é cultura da terra Mas na cultura Mas na cultura Do céu Romanos mundos A verdade Sempre é verdade Pois mudaram a verdade De Deus em mentira Honraram e serviram Mais a criatura Do que o criador Essa é a cultura da terra Mudaram a verdade De Deus Em mentira E querem virar Mentira Em verdade Isso é É terreno Que faz isso É cultura da terra É cultura daqui Da terra É cultura do céu Mentira Sempre é mentira Verdade Sempre é verdade Porque ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Oh glória a Deus Na cultura da terra Gênesis 1,27 Na cultura da terra Um homem casa Com outro homem E a imprensa Diz que é um casal Uma mulher Com outra mulher E a imprensa Dá todo o apoio Diz olha o casal Olha esse casal Se casando Se beijando Cultura da terra A cultura do céu É macho E fênico E criou Deus O homem A sua imagem A imagem de Deus Deus os criou Homem e mulher Os criou Cultura do céu Essa é a cultura do céu Agora a cultura da terra Os homens fazem de tudo Para manchar A cultura do céu Apocalipse 21,8 Na cultura Da terra Olha para mim aqui Um moço e uma moça Se conhece E vão para a cama E ali Eles praticam A fornicação É aquele negócio De ficar No meio dos crentes Não tem isso Mas lá no mundo É assim Eles ficam E ficar Isso é cultura da terra Isso é uma cultura daqui da terra Pecaminosa Para quem não Não foi mudado Não foi transformado Para quem ainda Ainda está colocando Uma pelezinha De lobo De ovelha Mas na cultura Do céu Mas quanto aos tímidos Aos incrédulos Aos abomináveis Aos homicidas Aos fornicadores Aos fornicadores ali Aos feiticeiros Aos idólatras E a todos mentirosos A sua parte Será no lago Que arde Com fogo e enxofre E a segunda morte Deus Dá para mudar isso um pouquinho Deus Dá para aliviar um pouquinho Não dá meu filho Essa é a cultura do céu Essa é a cultura do céu Na cultura da terra Os homens mudam Quando querem Aleluia Mas na cultura do céu Deus diz assim Eu sou Deus E não uso A cultura do céu É permanente Não é transitória Glória a Deus Na cultura da terra Uma pessoa mostrando Seu corpo nu É famosa Você já notou? Uma artista Uma cantora Seja lá o que for Quanto mais nua É mais famosa Reúne multidões No show Isso é a cultura da terra A cultura do céu Deus não aceita isso A cultura do céu É diferente Deus um dia Chegou no jardim E viu Adão e Eva Vestido com a cultura da terra Querendo se cobrir Com folha de figueira Folha de figueira Tapa alguma coisa Não tapa nada E Deus chegou no jardim E disse Vocês estão virados No escândalo O que aconteceu Vocês estão no escândalo Gênesis 321 O que fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher E a sua mulher Única de pé E o vestido Adão, Eva Vem cá Deixa eu vestir Eu vou fazer roupa decente Desde aquele dia Deus mostrou que ele ama A decência A cultura da terra É a indecência Quanto mais indecente Parece melhor Parece famosa Parece famosa Quanto mais indecente Na cultura Do céu A decência É decência de verdade Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Mais um pouquinho Romanos 12,19 Na cultura da terra O homem diz Vou me vingar Não Fez pra mim Me aguarde Deixa nós se encontrar Ah, pode deixar Fez pra mim Eu vou lá mandar fazer isso Fazer aquilo Fazer aquele outro Um dia ele morre Dente de vingança Isso é coisa da cultura da terra Quem nasceu de novo Não tem nada Quem nasceu de novo Entende que a vingança É de Deus Ele entrega Ele sabe entregar Tudo para Deus E confiar em Deus Não vos vingueis A vós mesmo Amado Mas dai lugar A ira Porque aí está escrito Minha É a vingança Deus diz Minha é a vingança Quando meus irmãos Eu quero viver A cultura do céu Quando alguém Fala mal de mim Eu oro por ele Eu abençoo ele Quando alguém Me ataca Eu oro por ele Eu abençoo ele Quando alguém Quer brigar Na cultura do céu Não se briga Se abençoa Quem mal diz A cultura do céu Agora a cultura da terra É pagar com a mesma moeda Que cultura você está vivendo? A cultura do céu Ou a cultura da terra Glória a Deus Da cultura da terra Falar mal de outro É aplaudido E da ibope Você já notou isso? Na cultura terrena Aqui Falar mal de outro Da ibope Você não vê as vezes no face? Você que as vezes dá uma olhada lá Experimenta observar quem Quem critica o outro Quem fala mal do outro Vai ali embaixo O botido Isso aí amigo Isso aí E vai ali Comenta E papapá Da ibope Fala mal do outro Da ibope Isso é cultura da terra Cultura terrena Isso é pra quem Não Mudou a sua natureza ainda Ainda está com a natureza carnal Dentro dele A natureza carnal É que está mandando Ele Ele ainda não nasceu de novo Porque a natureza De Deus Ela quer viver a cultura do céu E não A cultura Da terra Na cultura do céu Esse negócio É abominável Falar mal do outro Atacar o outro Falar do outro Isso é abominação Diante de Deus Na cultura do céu Lá no céu Não tem isso aí Por que que nós Estamos nos preparando Vai pro céu Por que que nós Estamos vivendo De mão dada Com Jesus Pra ir pro céu Se lá tivesse essas coisas Não ia adiantar Falar Não Lá a cultura é diferente Lá a cultura é diferente Glória a Deus Mais um pouquinho João 3 e 3 Na cultura da terra Dizem que entrar Pra entrar no céu Basta ser bonzinho Na cultura do céu Pra entrar lá Tem que nascer de novo Tem que nascer de novo Tem que nascer de novo Na verdade Na verdade Dizem que aquele que não nascer de novo Não pode ver O que vem de Deus Cultura da terra A gente tem que nascer de novo A gente tem que nascer pra morrer Na cultura do céu A gente tem que morrer pra viver Glória a Deus Você já morreu? Você já morreu? Morreu pra velha criatura? Morreu pro pecado? Pro velho homem? Pro velho escostume? Você já morreu? Por isso que Deus tem que nascer de novo Daí Nicodemo disse Mas não estou entendendo nada disso aí Jesus Está falando de um assunto Assunto muito esquisito Quer dizer que eu tenho que voltar lá Pro vento da minha mãe Jesus disse pra ele Você é mestre em Israel E não sabe nada Você é mestre em Israel E não sabe essas coisas Você tem que morrer Pra nascer Glória a Deus Glória a Deus Que coisa fácil é lidar com o morto Pode xingar um morto Ver se ele xinga tudo Chega na beirada do caixão lá E diz Um monte de roi pra ele Só fica ali Vai xingar Ele não revida Ele não se cobre Ele não se vinga Ele não tem sentimentos O problema às vezes de muitos Na igreja É ser almático É ser sentimental Você não imagina o quanto é difícil Lidar com um crente sentimental Não precisa muito Qualquer coisinha Qualquer coisinha O beijo cresce Não fala mais contigo Muda de igreja Crente ao mar Não estou sentindo Estou muito sentindo Agora eu pergunto Morto sente Por amor do sangue de Jesus Morra Morra Pra que tu possa nascer de novo Tem que morrer Glória a Deus Glória a Deus Quando o inimigo te provocar Nem vem Eu já morri Estou morto Quando lá no face Baixar em ti Nem vem Estou morto Morto não responde Eu já morri Glória a Deus Por isso eu não tenho sentimento O negócio de ser sentimental Não Eu já morri Já ressuscitei de ele Sou nova criatura Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Glória a Deus Olha 1 Coríntios 15 e 36 O insensato O insensato Que tu semeias Não é vivificado Se primeiro não morrer Eu vou tirar os óculos aqui O que tu semeias Não nasce Esse ali que é tu Não recebe vida Tem primeiro Jesus outra vez disse O grão de trigo Lançado na terra Se não morrer Fica ele só A semente tem que morrer Quando ela morre Ela se abre Aí nasce algo novo Muita gente querendo viver sem morrer Muita gente querendo ser abençoado sem morrer Não tem bênção sem morte Tem que morrer Pros teus costumes Tem que morrer pra tua ira Ah meu Deus Eu sou irado mesmo Minha mulher já sabe que eu sou brava Meu marido já sabe Ele já pisa Lindinho Que cultura que tu tá vivendo Não é a cultura do céu Na cultura do céu Não tem esse negócio de ser brabo Não tem esse negócio de levantar com o pé esquerdo E já vai chutando o gato Na cultura do céu Bom dia meu amor Glória a Deus Pode deixar Eu te levo um café na cama Cultura do céu É a cultura de amor É a cultura de bênção É a cultura de ser feliz Glória a Deus Essa é a cultura do céu Vamos ficar de pé igreja querida Glória a Deus Glória a Deus Vem aqui Última coisa pra você Quando a pessoa Decide Buscar a natureza de Deus Pra si A natureza de Deus Quando ela decide E de repente ela se vê agora Olha pra cá Ela se vê na nova natureza A natureza de Deus nela Já não aconteceu isso aí contigo E tu olha pra trás Como é que eu podia ser crente assim Eu tô com vergonha De crente que eu era Tô com vergonha Qualquer coisinha tava sentida Eu falava dos outros Eu atirava pedra Eu julgava Eu apontava o dedo Meu Deus Onde é que eu tava com a cabeça Agora os meus olhos se abriu Olha que Que vergonha de crente que eu era Porque agora Quem está habitando É o Espírito Santo Que tá morando Dentro de você Você nasceu de novo Você se batizou Num belo dia Deus te visitou Porque você começou a pedir A visita dele E ele te visitou Colocou dentro de ti A natureza dele Aleluia Com a natureza de Deus Eu sou um pequeno Deus Eu sou um pequeno Cristo Com a natureza de Cristo Eu sou um pequeno Cristo Daí a minha natureza mudou Daí quando eu vou indo pra um lugar Eu penso Para um pouquinho Jesus ia lá? Não ia Então eu volto Porque a minha natureza é de Cristo O que que eu vou fazer lá? Se a minha natureza é de Cristo E Cristo não ia Eu vou dizer Será que Jesus não iria? Não, Jesus não ia dizer Esse monte de coisa Não Então eu não diga Porque eu sou um pequeno Cristo Eu tenho a natureza De Deus em mim Glória a Deus Glória a Deus A natureza Agora eu sou santificado Pela natureza De Deus em mim Pela presença De Deus em mim Festa os olhos Aleluia Eu sinto uma unção descendo nesse lugar Eu sinto a presença Visitando pessoas no templo Dizendo filha Eu estou colocando dentro de ti Minha natureza Senhor Eu já sou batizado há 15 anos Não importa Estou colocando dentro de ti A minha natureza E você vai começar a abençoar As pessoas Aleluia 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 Quantas pessoas te ferirem Você não vai devolver a mesma mão Você vai abençoar As pessoas que falam mal de você A natureza A natureza de Deus A natureza de Deus Não é aquela natureza Que logra Que quer lucro A todo custo A natureza de Deus Aleluia Dentro de mim De você Feche os teus olhos Começa a dizer Senhor Eu quero a tua natureza Dentro de mim Senhor Eu quero ser um pequeno Cristo Eu quero Senhor Eu quero Se a tua natureza Estiver em mim Eu vou ter domínio próprio Eu não vou dizer Tudo que me vem a boca Para dizer Não Eu não vou me vingar Eu não vou falar mal De quem fala mal Eu vou abençoar Eu vou ser um abençoador Tua natureza em mim Pai Eu vou ter saudade De orar Oh Tomara eu chegar em casa Tomara eu chegar Às três da madrugada Logo Eu quero falar Com meu pai Eu quero falar Com meu pai Eu quero falar Com Abba Aleluia 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 Não existe nada melhor Pastor Felipe Do que falar com o pai E poder chorar Diante dele Aleluia E ouvir O sussurrar Nos nossos ouvidos Dizendo Filha Eu sou teu pai Aleluia 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 E como filho Você é herdeiro Das promessas Tem alguém que quer vir aqui na frente Orar comigo Fique à vontade Saia do seu lugar Aleluia Diante do altar É um bom lugar Para nós Falar com Deus Pode vir aqui na frente Aleluia Nós vamos orar Vou convidar os pastores Evangelista Presbítero Missionário Pode vir aqui Vamos orar Pelos filhos de Deus Ou Às vezes a pessoa Sofre 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 Porque não pede A natureza de Deus Em si Ela continua Alimentando Aquela natureza De pecado 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 E pecado Fazer o que não deve Olhar o que não deve Escutar o que não deve Falar o que não deve Ela vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Alimentando A natureza Do pecado Nela Vai alimentando Aquela natureza Não alimente O inimigo Não alimente ele A serpente Lá De Gênesis Virou dragão Em Apocalipse Cresceu Porque se alimentou Com o pecado Dos homens Aleluia Aleluia Você está aqui na frente Feche e feche Teus olhos Coloque a mão direita No seu coração Se você pode Aleluia Aleluia Comece a falar com o Pai Comece a falar com o Pai Eu quero Eu quero Pai Eu quero Diga pra ele Paizinho Vamos Chama de Abba Paizinho Eu quero a tua natureza Em mim Aleluia 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 Irmão Tadeu Irmão Marcos Imagina a igreja Que nasceu de novo A igreja que tem a natureza de Deus em si Imagina o pastor Filipe Pastor Douglas Aleluia Imagina a igreja buscando A natureza de Deus A natureza de Deus Falar como Deus Agir como Deus Aleluia Aleluia Senhor Qual é a igreja que tu quer na terra? Eu quero aquela igreja que abre o coração E deixa eu colocar nela a nova natureza A natureza minha nela Aleluia Eu quero a igreja que tem a natureza de Deus A natureza do céu Sabe qual é a igreja que eu quero? Deus ia responder É a igreja que vive a cultura do céu Que esquece a cultura da terra Que odeia a cultura da terra E vive a cultura celestial A natureza dentro de você Essa enfermidade vai se dar mal Essa doença vai sair O temperamento ruim vai sair Não tem esse negócio Meu temperamento é ruim Era Agora a natureza de Deus Traz um temperamento amoroso Um temperamento de benção Glória a Deus Vamos impor nossas mãos? Vamos Pai Em nome de Jesus Coloca meu Deus a natureza Coloca nele a natureza de Deus Na vida dele E ele nunca mais Vai desviar Nunca mais vai querer sair da tua presença Oh Oh Remanda la basso Remancé I pete che manasso So remene che tu Ramana la baconda la Che pechona la maconda Namassu Ramanta Ramanda Ramandi Che mene che panciara Lamano remane Che menese Che cio Sioramante Che Cionamandu Ramassu Rimandi Che ne mene che Tu ramanda Lava Andala Natureza divina Natureza de Deus Aleluia Glorificado é o nome do Senhor A ele a honra A ele a glória A ele o louvor Ele é digno Faz meu coração Arder de novo Faz meu coração Arder de novo Amém. Glória a Deus, meus queridos, eu vou sair abençoado, eu já peguei a minha parte, glória a Deus, eu quero fazer uns anúncios muito importantes aqui, e eu quero aqui anunciar que esse mês de novembro, todos sabem que é o novembro azul, e nós vamos fazer dia 26 aqui na igreja, um galeto missionário. Senhor, você já ouviu dizer que missão está no coração de Deus? Que você pode fazer missão pregando, você pode fazer missão orando, e pode fazer missão contribuindo. Você contribuindo, você está dando oportunidade para alguém ir aonde você não pode ir. E nós estamos fazendo um galeto missionário, nós queremos reunir 200 homens, e nós temos aqui os nossos cartões de galeto, que é 30 reais, dá até vergonha de dizer o preço, porque eu tenho medo que você queira comprar de dúzia. Esses 30 reais, você tem o direito de convidar outra pessoa, que não é cristã, para trazer junto, nesse galeto missionário. Dia 26, sem ser amanhã, na outra sexta, às 20 horas, aqui na igreja, nós temos um grande encontro com Deus. E o que eu espero, irmãos, olha para mim, o que eu espero de todos os homens da igreja, que cada um seja um missionário. E que não feche a mão, ah, mas 30 real, 30 real, ah, 30 real, me diga qual é o valor de uma alma, se você puder calcular. Jesus derramou a última gota de sangue dele por uma alma, Jesus atravessou o mar da Galiléia por causa de uma alma. E você, o que que faz por causa de uma alma? Eu estou contando com você. Irmãos, os machos aí, os masculinos, estou contando com você. Não te mexe. Você não é dos que ficam, você é dos que avançam. Amém? E eu espero que você, hoje mesmo, pode passar o cartão, X, pode até pagar em dinheiro, se quiser. Como você, sentido de fazer, mas eu quero ver os homens pegando junto. Vamos junto, pastor, vamos junto. Vamos ganhar alma para Jesus, vamos fazer missão. É isso que eu quero ouvir da nossa alma arada aí, tá bom? Você pode adquirir o chique com a irmã Rucciani, que está aqui, com o pastor Felipe, que está ali na porta. Você pode adquirir ali com eles, ou com outras pessoas que tem para vender aí. Vai ter bastante gente vendendo. Também, sábado à noite, agora, tem um culto especial dos jovens aqui, o pastor Vinícius Almeida, vai estar pregando aqui. Um homem muito usado por Deus. Aí, sábado, temos o brechó das dorkas. Começa 9 horas da manhã, até as 6 da tarde. Tudo produto, assim, de 2 real. Tudo é 2 real. Agora, os dois vão ter valor, agora. Os dois vão rir da minha cara. Até disse que eu não tinha valor. Muito bem. Amanhã, nós temos plantão aqui. As duas, assim, eu e a pastora estamos aqui para receber. Quem precisar de uma oração, de um desabarco, de um conselho. E das duas, assim. Dia 3 de agosto. Ei, olha para mim. Dia 3 de dezembro. Agosto, aonde? Dia 3 de dezembro. Nós temos o curso batismal. Dia 5 nós vamos ter batismo. Para quem fizer o curso, dia 3. Bom? No dia 3, temos curso de batismo. Curso de batismo. E o... Dia 5, então, vai ser o batismo. Bom? Terça-feira aqui a campanha do Impossível, mas eu posso. Quinta-feira, sempre ensinamento da palavra. E domingo, às 9 e meia da manhã, é amanhã com Deus. É um culto lindo. E à noite, às 6 e meia da tarde, o culto da família. Meus irmãos, eu vou apresentar um assunto para você. Eu quero que você me entenda e não fale de mim, tá? Olha para mim aqui. Eu preciso conseguir 100 quilos de galeta para o nosso galeto missionário. Porque os 30 reais não vai cobrir. A gente teria que cobrar mais. Mas como ficaria mais difícil para as pessoas virem se cobrar mais. Então, a gente cobrou 30 reais. Então, coxa e sob coxa. Eu não sei que prestar o coxa e sob coxa. Vou prestar uns 8. 8 reais congelados. Pode ser congelado, faz um tempo aqui para... Então, eu queria ver quem é que dá 10 quilos de coxa e sob coxa. Tem alguém que tem fé? Nosso irmão Éder. Éder, não Éder. A bênção de Deus. Vai dar 10 quilos. Lá tem uma mão levantada que eu queria ver quem é que é. E ele nem tirou a máscara e eu não consigo ver. Irmão Ivonir. Com máscara, não é nem perto do Ivonir. Irmão Ivonir vai dar 10 quilos. Outro irmão lá levantou. Olha lá, nosso querido. Irmão Mário. Irmão Mário. O Felipe já está anotando ali, Angélica. Nossa secretária. Vai dar 10 quilos. 10 quilos, irmão Mário. 10 quilos. Então, já temos 30 quilos, né? Irmão Felipe dá mais 5. Temos 35. Irmão Cristiano dá 5, dá 40. Irmão Joel dá 5, dá 45. Irmão Zé Luiz dá 5, dá 50. Irmão Eloir dá 5, dá 55. Temos chegando perto. O nosso querido irmão João. É o irmão João? É o irmão João. Irmão João, já liguei de montão. Você não atende meu telefone. Estava com saudade de você. Irmão João está dando 5. Daí já está em 60, né? Pastor Rony dá 15 ou 10 ou 5. 5. 5. Isto. Irmão Gerson dá 5. Bota o irmão do Jorginho. Irmão do Jorginho. Irmão do Jorginho. 5 quilos. Glória a Deus. Quanto chegar em 150 quilos, minha vida. Não, brincadeira. É 100 quilos. Os músicos aqui. 25 quilos. Meu Deus, céu. Meu Deus. Eu dou 10. Eu dou 10 e já fica só 15. Fica só 15. Irmão Marcos Annenberg dá 5. Já fica só 10. Caso do churrasco dá 10. Completou o nosso 100 quilos de galeta. Dá um aplauso para Jesus aí. Glória a Deus. Isso é igreja unida. Isso é igreja que pega junto. Vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Amém? Igreja que não deixa o pastor ir sozinho. Estamos juntos, pastor. Estamos do seu lado. Vamos lá. Vamos fazer missão. Vamos ganhar uma para Jesus. Amém? Muito obrigado. De coração. Um beijo no seu coração. Eu sei que com amor você abençoou a obra de Deus com esse galeta. Que Deus te abençoe grandemente. Muito bem. Eu quero chamar aqui na frente nosso irmão Joel. Vocês quase não conhecem ele, mas é um irmão muito querido. Passa aqui nosso presbítero. Líder da Indianópolis. Sobe aqui em cima. Tem mais alguém de aniversário aí? Tem mais alguém? O Vitinho. Passa aqui, Vitinho. Passa aqui, Vitinho. Ah, não vai deixar o voo com vergonha. Nosso... Muito bem. Ah, o galeto tem que vir até terça-feira, tá, querido? Para dar tempo para nós até terça-feira. Muito bem. Irmão Joel, eu quero te parabenizar pelo teu aniversário. Agradecer a Deus pelo companheirão que tu é. Que Deus te abençoe. Muito, muito. Dando muitos anos de vida. O Vitinho, que é o querido do ovo. Te amamos. Isso é importante para nós, tá bom? Te amamos mesmo. E agora, irmão Eduardo, que é profissional no Parabéns. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe, é a nossa oração. Que te dê sua graça e sua proteção. Glória a Deus. Um aplauso pra Jesus. Que Deus abençoe vocês. Pastor Douglas, tô com uma saudade de ouvir a tua vozinha. Passa aqui pra nós despedir. Levante a sua mão direita, sim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor respondesse o seu rosto sobre ti. Que tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto. E te dê a paz. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por mais este culto. Abençoado pela tua presença. No meio dos louvores, pela tua palavra, Senhor. Sempre nos exclui, fala conosco. Vamos ser daqui mais abençoados do que chegamos, Senhor. E assim como o Senhor nos trouxe, nos leva em paz e segurança. Guardados debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Assim nós oramos. Nos despedindo desse culto e a tua presença. Segue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.